Hoje eu convidei aqui no estúdio do Privilégio minha ídola Thaís Venâncio, que há 13 anos faz muito sucesso no Fala Espírito Santo. Olha Gisele, é um prazer ser recebida por você aqui no Privilégio, aliás mais sucesso pra você e eu tô muito feliz em estar compartilhando esse momento que você sempre tá cobrindo aí várias festas, eventos e parabéns. Obrigada. Agora vamos falar um pouquinho do seu programa, que cada dia mais tem mais audiências, novidades. É isso mesmo, aliás nós estamos num processo sempre de modificação, porque o programa é diário, nós somos agora, conquistamos a vice-liderança no horário e o Espaço Gourmet que já está consolidado, todos os dias eu tenho chefes, culinaristas, pessoas da comunidade também que podem participar e isso vem ficando com sabor a mais na nossa tarde. Thaís, fazer ao vivo tantos anos e ser mãe de dois filhos pequenos, né? Olha, esse é o maior desafio, né Gisela? Porque primeiro que eu amo fazer ao vivo, gosto muito desse programa diário que é pulsante, eu tenho que estar atenta às notícias do dia, ao que o público quer ouvir, a questão da nossa receita e ser mãe de dois pequenos, eu estou com um filho de um ano e o outro de três anos, mas a gente dá um jeito. É gostoso demais, eu faço tudo o que eu amo. E o prêmio que está chegando, está a reta final, né? Pois é, agora o pessoal de casa vai poder me ajudar, estamos nos últimos dias para a votação do Prêmio Gourmet VIP, é só acessar o meu blog, Espaço Gourmet, no folhavitoria.com.br, são 36 categorias, então o pessoal de casa pode me ajudar a escolher, é só você acessar, não perca tempo, me ajude. Agora você abriu um quadro, né Thaís, para ajudar as pessoas, né? Essa foi uma ideia de uma equipe, né? A minha equipe do Fala Espírito Santo, junto com o Balanço Geral e agora também o Alerta Espírito Santo faz parte. Então nós abrimos esse espaço para que as pessoas possam escrever suas histórias e peçam ajuda. Eu abro espaço no programa, a gente começa ao meio dia no Alerta, pedindo essa ajuda aos nossos telespectadores e termino no Fala Espírito Santo. E você sabe, Gisela, como tem gente que quer ajudar. As duas ações que nós já fizemos, nós tivemos mais pessoas ajudando do que nós precisávamos até. Então assim, é uma corrente do bem que a gente abre e aqui, claro, eu emocionalmente fico assim, muito sensibilizada e feliz, porque eu sei que eu posso contar com o meu telespectador que me ajuda toda vez. Agora vamos falar de Douglas, Ricardo e Fuli, quem que vai ficar magro? Essa é a pergunta, né? Quem vai perder mais peso no quadro Emagrecer com Saúde? E eles estão aprontando lá na clínica para poder perder peso, cada um fazendo a sua atividade física, da sua maneira, se reeducando na alimentação. E isso é uma coisa legal porque, imagina, são três apresentadores de importância para o nosso telespectador e divide isso com o telespectador, porque o pessoal de casa aproveita também as dicas que a gente passa. A maneira de se alimentar bem, a uma atividade física que mais vai se adaptar ao tipo de vida. Então isso é legal porque a gente compartilha com o público, o Avivo proporciona essa informalidade. E o pessoal de casa se sente dentro do programa. E é isso que a gente faz mesmo. Eu, por exemplo, quando apresento o Fala Espírito Santo, eu sempre me senti assim, em casa. Eu me sinto muito em casa e muito à vontade. Olha, gente, eu quero ficar igual a ela um dia, tá? Me senti em casa. A Lícia está indo muito bem. Você é uma pessoa que se interessa, se esforça. Não estou na sua frente, não. Eu falo para todo mundo. Isso é muito bonito, porque eu também fiz isso. Eu queria ser já apresentadora, fiz jornalismo e sempre quis essa intimidade com o público. Isso a gente descobre no dia a dia. País, obrigada por ter vindo e que você continue fazendo muito sucesso, mais ainda do que você já faz, porque você merece. Gisela, obrigada pelo seu carinho. Obrigada pelo presente de aniversário também. Olha, e muito sucesso para você e mais muitos anos de privilégio, tá? E obrigada a você que está em casa aí também, por sempre acompanhar a gente. Em comemoração aos 20 anos da Adikos, vamos mostrar uma dica de beleza diferente. Perguntamos aos clientes da marca qual o produto que elas mais usam. Eu uso vários produtos da Adikos, mas o que eu não dispenso mesmo, que está na bolsa sempre, é o protetor solar tonalizante em pó. Que assim, já passei, sei lá, do quinto, do sexto e não deixo de usar nunca. A linha solar, principalmente o biobronze, porque mantém meu bronzeado por muito mais tempo. Falar da Adikos para mim é fácil, porque eu uso todos os produtos deles, muitos produtos, gosto muito. Mas tem um que eu não vivo sem, que é o fluido tonalizante. Que além de ser filtro solar, ele matifica e tonaliza a pele. E às vezes eu troco até pela base, não uso só para o sol e nem só para o trabalho. Muitas vezes eu uso até à noite. Tem alguns produtos que eu amo. O pó facial para mim com filtro solar é maravilhoso e um hidratante que eu acho assim, de outro mundo, que é o Golden Care. Então assim, você passa, sua pele está sempre hidratada, está sempre com brilho, está sempre gostosa. Eu, para mim, é um produto indispensável. É o Dua Cake. É um produto que é preparado para as brasileiras. A gente tem pele muito clara. Então eu utilizo direto, estou muito feliz. O meu preferido é o Stick, que eu gosto sempre de passar na pele antes de aplicar o pó.